Música Estamos de volta com o nosso Sem Censura. As favelas do Brasil, especialmente as do Rio de Janeiro, são marcadas pela luta pelo direito à moradia. O cineasta e diretor audiovisual Marco Antônio Pereira está aqui para contar sobre a sua mais recente produção, o filme Favela do Papa, que aborda esse tema que é importantíssimo. E eu vou agradecer demais a sua presença, Marco, porque nunca foi tão importante a gente falar sobre habitação. A gente falar sobre a gente olhar para o outro e dar o devido valor à necessidade dele ter também um lugar para morar. E como é difícil isso acontecer. E eu imagino você que fez um filme de algo que aconteceu na década de 70. Eu queria que você já abrisse contando para a gente como é que nasceu a Favela do Papa. Você falou uma coisa que eu aprendi com o Monsenhor Luiz Antônio, que é o coordenador da Pastoral de Favela aqui do Rio de Janeiro. E ele fala de uma maneira que me comoveu muito. Habitação é sagrada em todos os sentidos. Aí eu posso ouvir aquilo assim, então a gente está fazendo algumas sessões em algumas igrejas, discutindo. O que é habitação? O filme surgiu. Ele não surgiu de uma pesquisa, não. Ele foi um filme que surgiu de repente, porque existia um filme com o Sérgio Ricardo, cineasta, músico, artista plástico, grande artista brasileiro, estava fazendo o que chamava Bandeira de Retalho. O Sérgio Ricardo, em 1977, ele escreveu um roteiro sobre o processo de remoção da Favela do Vidigal, no qual ele participou. Então, é o seguinte, é interessante falar isso, porque é um filme que está, estamos viajando pelo Brasil inteiro e tal, e isso, para mim, é uma curiosidade. Então, ele comprou um barraco. Ele morava ali naqueles prédiozinhos ali do Vidigal, que é chamado os prédiozinhos dos artistas, onde vários artistas moraram. Marco, até vou te interromper rapidamente, só para situar quem está fora do Rio de Janeiro, né? Ele está se referindo, o Vidigal, ele fica de frente para o mar aqui, numa região oceânica do Rio de Janeiro, enfim, e uma região paradisíaca, inclusive com uma paisagem belíssima, ou seja, de alto interesse das imobiliárias, não é? Sim. E aí, era esse o local que ele está se referindo. Sim, sim, sim. Vamos continuar. Sim. O Vidigal se localiza entre São Conrado e Leblon, que são os dois metros quadrados mais caros da América Latina, não podemos falar mais assim, e ali existia uma comunidade que começou a ter ali uma relação, começou ali pela prainha dos pescadores, e mais ou menos em torno de 1940. A questão das favelas, voltando ao filme, ela existia, existe por uma questão social brasileira, acho que assim, teve a questão da abolição, da escravidão, houve um branqueamento dos europeus que chegaram ao mesmo tempo, houve um êxodo rural, e nunca teve uma política habitacional no Brasil séria que possa ser de habitação popular. Então, assim, voltando ao filme, o Sérgio Ricardo, gosto de colocar nesse sentido, estava fazendo uma ficção chamada Bandeira de Retalho, sobre o mesmo assunto que é o Favela do Papa, sobre a remoção, tentativa de remoção do Vidigal. E eu fui chamado para fazer um make-off. Eu fui fazer um make-off desse filme, um filme de ficção. Na hora que eu comecei a fazer esse make-off, duas horas fazendo um make-off com a minha equipe, eu disse, gente, tem um documentário aqui, vamos fazer um documentário. A gente, o filme tem uma relação entre a ficção do Sérgio Ricardo, do filme Bandeira de Retalho, e também a gente foi correr atrás de quem estava vivo ainda, que participou daquela luta entre, ali, dos líderes, da comunidade do Vidigal, e surgiu o filme Favela do Papa. Ele foi um filme feito, assim, em quatro semanas de gravação. Demorou sete anos para se finalizar. Mas, assim, na guerrilha, no cinema, com dificuldade e tudo mais, financeira. E, então, é muito importante eu falar isso. Por que surgiu? Agora, por que o Marco está envolvido com isso? Porque eu fiz um primeiro filme, também, na favela do Vidigal, chamado Paisagem Carioca, Vista do Morro, que é a processo de gentrificação que existiu em 2012, 2013, antes das Olimpíadas, antes da Copa do Mundo, com a crise na Europa. Muitos jovens vieram para as favelas do Rio de Janeiro. É isso que você chama de gentrificação? Gentrificação é um termo em inglês, que é gentrification, que é uma questão de aonde o capital chega, os preços sobem. Existe uma remoção natural. Porque as pessoas que moravam lá, que pagavam R$ 180 por uma kitnet no Vidigal de aluguel, e que, de repente, em pouco tempo, passou a custar R$ 900. Natural, entre aspas, porque existe essa especulação em cima do mercado, para remover as pessoas e fazer a gentrificação. Houve esse acontecimento no Vidigal, teve uma época que todo mundo soube, Vidigal, que no Rio de Janeiro tinha vários jovens de várias naturalidades, principalmente europeia. Então, eu fiz esse primeiro filme. Por isso, ligado ao Nós do Morro, uma instituição seríssima lá no Vidigal, importantíssima. Sim, sim. Um trabalho de teatro, um trabalho de teatro, um trabalho de pesquisa e tudo mais. E eu já comecei a conviver com essa turma. Então, me chamaram para esse make-off e aí surgiu o Favela do Papa. É engraçado porque era mesmo roteiro, entendeu? Eu peguei o roteiro do Sérgio Ricardo e, de alguma maneira, como eu fui fazer o filme, assim, sem pesquisa inicial, eu fui no roteiro dele. Eu fui lá, li o roteiro inteiro e falei, opa, espera aí. Então, vamos buscar, porque tinha um personagem da dona Conceição, tinha um personagem do seu Armando no filme dele. Então, eu falei, opa, cadê o seu Armando? Cadê a dona Conceição? Onde estão? Vamos procurar, vamos mapear. E aí foi surgindo o filme. Então, é uma curiosidade que até pouca gente sabe como realizou isso. Então, o Grupo Nós do Morro, que eu tenho super agradecimento, a equipe, todas lá, entraram junto comigo e realizou esse filme. O filme é importante porque a questão da habitação, como eu falo que é a Sagrada, e as pessoas, como tem essa questão do preconceito do alcoólatra, que tem o preconceito do drogado, que tem essa coisa. E muita gente tem preconceito ao pobre, ao favelado. Muita gente, agora as pessoas estão convivendo um pouco mais. Mas há 20 anos atrás do filme, há 30 anos atrás, as pessoas olhavam a favela, a classe média alta, olhavam aquilo como uma coisa assim, sabe, que teria que acabar. Explodiu uma bomba ali, eu ouvi isso de algumas pessoas. E esquece que ali existem os trabalhadores que constroem a cidade, não só a cidade informal que eles moram, e constroem a cidade toda e deixam ela cheirosinha para a classe média trabalhar. Então, isso é importante falar para que esse sistema habitacional, que deveria ser revisto, ou entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e nunca é resolvido. Então, assim, teve até um prefeito aqui que tentou fazer um favela-bairro, que é realmente fazer uma urbanização de algumas comunidades, tentando dar um pouco mais de dignidade. Então, o filme está indo bem. Nós já tivemos, assim, um apoio da Lei Paulo Gustavo, que a gente conseguiu tirar em segundo colocado na Lei Paulo Gustavo, no Rio de Janeiro. Foi uma surpresa para mim, um documentário. Tinha várias produtoras grandes de ficção. E a gente está distribuindo esse filme pelo Cavie Borges. Cavie Borges. Olha, o Cavie Borges é extremamente importante para a cultura do Rio de Janeiro, um guerreiro. É verdade. E a gente está distribuindo. Já tivemos em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Ficamos três semanas no Estação Net. Muito obrigado. Estação Botafogo, foi muito bacana. E fomos para São Paulo, fizemos duas semanas em São Paulo. Estou indo para Belo Horizonte agora, quinta-feira, Belo Horizonte. Quinta-feira, no Cine Santa Tereza, às 19 horas, em Belo Horizonte. Então, os mineiros vão ter a oportunidade de assistir agora. Os mineiros vão ter a oportunidade de assistir. Agora, ficou uma curiosidade. Por que o título A Favela do Papa? Ah, o que acontece é o seguinte. Contando um pouco a história da trama lá do Sérgio Ricardo, a trama da história real. Como a história real. O que aconteceu foi o seguinte. No governo Faria Lima, depois de ter sido removido algumas favelas do Rio de Janeiro, não vou nem entrar na discursão, algumas favelas precisavam de ser removidas mesmo. Imagina se tivesse hoje a Praia do Pinto na Lagoa. Não cabe mais, obviamente. Mas era de cima para baixo. E, na favela do Vidigal, eles chegaram com uma ordem de despejo a 17 horas, dizendo que amanhã, às 10 horas a mais, você tinha que estar fora dali. Que horror. Sem saber o que é que as crianças estão na escola, se não estão na escola, se você tem emprego, se você não tem emprego. Uma série de desrespeito nesse sentido. Aí, a comunidade ficou assim, o que é isso, gente? Vamos lá, vamos correr, vamos correr atrás, vamos correr atrás. Eles saíram, se juntando, as lideranças, aí procuraram o Sérgio Ricardo, que tinha a ligação com mais a intelectualidade ali do Rio de Janeiro e tudo mais. Era um cara já político, sem ser partidário, mas tinha a questão social na veia. Então, procuraram várias outras lideranças, instituições e entidades e procuraram a igreja. A igreja começou também a fazer uma articulação, entendeu? Então, houve uma maneira de dar uma parada. Aí entrou o escritório de Sobral Pinto, entrou o Dom Eugênio Salles, por incrível que pareça, ele deu uma força, porque tem muita gente que critica o Dom Eugênio Salles pela questão política, mas, na época, ele deu uma força. E aí foi se criando um núcleo, e esse núcleo foi se fortalecendo até o juiz dar uma canetada, dizendo que não. Aquilo ali era a questão, já que o Estado não estava proporcionando, eles tinham direito de morar. E foi a primeira vez que aconteceu isso, e isso mudou a política fundiária da cidade do Rio de Janeiro. A partir dali, não se remove sem a questão judicial. Então, isso foi uma coisa extremamente importante, porque, depois desse processo, existe remoção. Nas Olimpíadas teve lá a Vila Autódromo e tudo mais, mas existe negociação, desapropriação. Prazo. Negociação, negociação. Hoje em dia, está tendo uma negociação lá em Acari e Jardim América sobre a questão da mudança climática e que está existindo um outro tipo de remoção hoje em dia, que é o meu próximo filme. Então, fechando a trilogia, que é a gentrificação, a remoção em si, que eu estou contando uma história que aconteceu, congelada em uma hora e dezesseis minutos, sobre o assunto, contando a história literalmente por eles, sabe, quem participou da história. E agora eu estou desenvolvendo um projeto que é a questão da trincheira climática. Na trincheira climática. Quando a sirene toca, e aí? É um assunto que a gente está até vendo, todo ano a gente vê na televisão e a gente vai se naturalizando com essas imagens. Isso, só para situar para o pessoal que está em casa, é quando você diz que a sirene toca nas comunidades, correto? Nas comunidades. A sirene toca... De risco, risco de chuva, risco de... Isso, risco de... É, risco, risco, principalmente de chuva. Então, o que acontece é o seguinte, um novo projeto, se chama na trincheira climática, que diz sobre racismo ambiental ou justiça climática, que quando atinge, atinge o preto pobre favelado. Sempre primeiro. Obviamente, Rio Grande do Sul foi uma tragédia, atingiu todos, né? Mas o próximo filme é sobre essa questão, que vai fechar essa trilogia, que é como funciona, como se desenvolve, o que a Defesa Civil está fazendo, o que a Prefeitura está fazendo, o que as lideranças estão fazendo e o que a Igreja está fazendo, a Compatória da Favela. E é verdade que você tem um plano de apresentar a favela do Papa para o Papa Francisco? Existe esse filme? Ele vai adorar. Eu acho que ele vai adorar o filme. Sabe por quê? Inclusive, vou ter uma reunião agora com o Cardeal, agora, semana que vem. Consegui lá uma agenda. Porque o seguinte, é uma história da América do Sul, da América Latina, na qual ele faz parte. E ele tem um cunho, uma pegada social. E ele está tentando desenvolver isso, acredito, com toda dificuldade, né? Toda a política do Vaticano. Mas acredito que ele vai gostar do filme. A gente acredita que a gente vai conseguir ainda levá-lo a assistir o filme ainda esse ano. Entendeu? Amém. Teve algum Papa, então, que visitou a favela? A favela do Papa foi por causa do Papa, João Paulo II. Voltando, contar a história de novo. É, porque acho que faltou só isso. Gente, faltou dizer que o Papa visitou. Não é isso? Voltando. O que acontece é o seguinte. Depois que esse juiz conseguiu executar lá a vitória, judicialmente, mesmo assim, as lideranças, não, eles vão recorrer, isso não vai acontecer. Ninguém acreditava nisso. Aí, o Papa estava, João Paulo II, estava com um projeto de vir ao Brasil. e ele tinha vontade de visitar uma favela. Toda essa articulação da pastoral de favela, que se fortaleceu com o próprio Vidigal e o Vidigal com a pastoral de favela, no fundo, a pastoral de favela e esse movimento do Vidigal tem a mesma idade, em 1977, que fortaleceu. Eles começaram a juntar, foram no Dó, e tentaram articular para o Papa visitar o Vidigal. Na época, o governo não estava querendo muito que fosse o Vidigal, porque já existia um conflito. Mas aí conseguiram levar o Papa lá. E aí, o que a comunidade recebeu? Não, agora nós temos o título de propriedade, porque ninguém vai pensar em resolver a favela do Papa. Entendeu? Sabe? Então foi isso que aconteceu. Eu acho importante contar essa história. Eu tenho orgulho desse filme estar passando. A gente vai agora para Curitiba, Salvador, Acaju, Belém do Pará. A gente está em um circuito. Eu estava falando até com o meu acesso, que é engraçado, é muito trabalho, né? Porque você não fica lançando o filme, você perde a agenda do filme. Como é que tem sido a reação das pessoas nessas outras cidades aí, conhecer a história do... Essa história particular do Rio de Janeiro, que não é tão contada? É engraçado, porque ninguém conhece essa história. Às vezes, no próprio Vidigal, eu não conheço essa história. Nova geração. Então, assim, a vela guarda que participou... A gente está vendo imagens do filme, não é isso? São imagens de época, que foi mais de super oito isso, tratada. E o que acontece é o seguinte, pouca gente sabe dessa história. Então, é uma história muito bem recebida. Eu acho que, assim, fiz agora a Volta Redonda, sexta-feira, lá no Cine Teatro Gacemes, que foi muito lindo, foi muito bacana. E fiz no Nós do Morro também, semana passada. E é muito bem recebido, sabe? Muito bem recebido com a história que foi assim, nossa, que bacana e tudo mais. Então, eu gosto de falar isso porque eu também trabalho com o urbanismo. Os meus filmes têm uma relação com o território, têm uma relação com o território, com moradia, com habitação, com uma série de coisas. Então, é o seguinte, a favela, as favelas, do jeito que estão, essa questão, essa condição de falta de dignidade, de moradia, isso é ruim para todos. Eu tenho uma uma utopia que o capitalismo vai ter e vai utopia total. Mas, continuo, torcendo, que o capitalismo vai chegar a um certo ponto que ele vai ver que a árvore é interessante, as doenças da África não é interessante, sabe? A moradia digna é interessante. Não é utopia. Não é utopia. Já está começando. O mundo caminha para um momento de não retorno em relação a certas coisas. Então, se você não tem uma preocupação, hoje a gente está vivendo uma crise, desculpa me interromper aqui. Não, mas seria para falar. Não, é para isso mesmo. A gente está vivendo uma crise que é inédita. Há uma presença de desvalidos, sejam refugiados, sejam moradores das regiões, enorme. a grande revolução depois da revolução industrial é a revolução que a gente está vivendo hoje da informação onde os empregos, o modo de trabalho, tudo de alguma maneira mudou radicalmente. Então, é preciso, os modelos tradicionais de economia, inclusive de direita e esquerda, já não atendem mais isso. Ou você resolve essa questão, o que você vai fazer com a sua nova realidade? Não adianta dizer, não, cada um por si e Deus contra todos. Cada um se vira. Não, não é possível isso. Porque o próprio sistema vai... Não se sustenta. Não se sustenta, vai quebrar. E é uma questão que vai ser colocada. O que fazer com essas pessoas? Globalmente. O que fazer com o território? Mas eu acho também que esse negacionismo que ainda existe na política, sabe? Tem uma série de coisas. A guerra pela questão capitalista também. Já viu ter crise na indústria bélica? A realidade de se morar. Entendeu? Então, é uma loucura isso tudo. Quem é que, por exemplo, está desenvolvendo as maiores experiências em relação a carros elétricos, que é uma transposição energética? São as indústrias automobilísticas. Sim, sim. É preciso que isso ocorra. Porque não dá para continuar queimando combustível fóssil. Todo mundo sabe disso. É uma questão de sobrevivência. a não ser que a gente acredite que a gente vai caminhar para o precipício dançando. E, na verdade, Moacir, isso que você está falando é tão interessante porque vai até no caminho do que o Marcos disse aqui. É bastante insano a gente não perceber que a gente não vai ficar melhor quando a gente vê que o outro, o nosso irmão, não está bem. É verdade. Isso é um negócio que é completamente errôneo, não é? A gente parte do pressuposto de que nos trancamos num condomínio com grades, fechamos nossa porta e que está tudo bem. Não está, não é? Lá fora, não está nada bem e você vai sair. E aí, você se dá com essa realidade que ela é absolutamente desumana. Então, o seu trabalho como cineasta, ele realmente, você tem razão, ele é muito importante porque você traz a voz destas pessoas, mostra, as consequências, as causas numa determinada época e que elas continuam aí. E essa oportunidade de você levar para várias cidades brasileiras, como você diz, e eu vejo o brilho do seu olhar quando você diz isso, é porque é uma conquista, meu amigo. E de muito trabalho e esforço seu, isso é incansável. E eu imagino, porque também estou olhando para você assim, muito de pertinho, que isso é sonho, isso é vontade de que mude. E a arte tem esta vontade. então, a gente precisa aplaudir você, Moacir, ou todo mundo que vem aqui a esse programa, porque isso é que é o importante de se enxergar quando se faz arte nesse país, é a vontade de que se mude. E que se mude como? Se mude de uma forma tranquila, se mude com paz, se mude entendendo o outro. Então, assim, eu fico encantada de você dizer que você está fazendo uma vontade, que você está partindo para uma trilogia, vamos lá, e que venha com essa trilogia e que venha com mais, Marcos, porque a gente precisa falar moradia é sim uma questão de saúde pública também. Sim, lógico. Bem sagrado, como você disse. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que vejam o seu filme, não é isso? Belo Horizonte, agora, às 19 horas, quinta-feira. Agora, eu vou falar, tem tempinho ainda aqui? Rapidinho, uma coisa bem rapidinha. cinema e equipe, né? Então, é o seguinte, tem tanto agradecimento, é a Cavide, é o Luiz Felipe, Mariana Bezerra, João Gurgel, filho do Sérgio Ricardo, Marina, também filha, o Leonardo, que está aqui comigo, o Hélio Rodrigues, que ajudou na produção. Agora, uma coisa que eu gosto de lembrar muito, assim, eu gostaria de falar em memória aqui do Sérgio Ricardo, que já foi, Dona Conceição, o Marcão e o Felipe Paiva, todos esses já não estão mais com a gente, mas ajudaram muito a realização desse filme e estão internalizados no próprio filme. Agradecimento a nós do Morro sempre, o Marcelo Melo. E eu vou te falar mais uma coisinha, essa questão ambiental que a gente fala é uma questão de sobrevivência, né? O não retorno, que a gente tenta falar. Eu estou com um festival também, Volta Redonda, uma cidade que passa por um processo de pó preto muito forte e nós estamos com um apoio lá do SEBRAE, da Associação Comercial, da Prefeitura, para fazer um festival ambiental de cinema sobre o meio ambiente em Volta Redonda em setembro do ano que vem. Então, isso é importante também, é uma outra... Trabalho, então, a labuta enorme levantar o festival, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer o festival em Volta Redonda e a gente está muito entusiasmado com essa equipe. Olha só, gente, tem que ter entusiasmo na vida, não é não, pessoal? É isso que move, é essa paixão que move. Marcos, eu estou empolgada, é festival, é tudo, sucesso para você, sucesso para o filme e principalmente para esse sonhador que tem dentro de você. Valeu, querida. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho